Meu Deus, venho diante de Ti pedir humildemente que ponha Sua mão forte em minha vida, pois sei que só o Senhor pode transformar minha vida no dia de hoje. Meu Pai, já não tenho forças para lutar e as dificuldades são muitas. Por isso rogo por um verdadeiro milagre financeiro em minha vida. Sei que o Senhor pode fazer o milagre, na qualidade de filho e herdeiro de tudo que deixou para mim. Eu sei que o Senhor é justo, porque sete vezes cairá o justo e Ele se levantará. Não me desampares, nem me abandones, ó Deus, meu Salvador. Ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Apesar disto, essa certeza eu tenho, viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor, pois no dia da adversidade Ele me guardará, protegendo em Sua habitação. No Seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Descanse somente em Deus, ó minha alma. Dele vem a minha esperança, somente Ele é a rocha que me salva. Ele é a minha torre alta, não serei abalado. A minha salvação e a minha honra de Deus dependem. Ele é a minha rocha firme, o meu refúgio. Confiem nele em todos os momentos, ó povo. Derrame em diante dele, ó coração, pois Ele é o nosso refúgio. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O Seu protetor se manterá alerta. Sim, ó protetor de Israel, não dormirá. Ele está sempre alerta, porque quando estou fraco, então sou forte. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Associações de Pelagos